Fala aí rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Renan. E o negócio é o seguinte, tamo aqui de DPS. Let's go, tamo aqui em University. Na Universidade, em Oasis. Eu sempre esqueço sobre esse mapa, véi. Eu só tô pensando em fazer uma S-zinha aqui, hein, bicho. Mas, eu não sei. Eu queria, na real, fazer uma fara. Eu tenho uma... Márcia, né? Tentar mandar uma fara aqui. Poder entrar compensando de jogar. Fazer uma farinha mesmo. Vambora, vambora. Mas, eu não vou depender dessa Márcia aqui, não. Tentar jogar mais sem ela. Eu não gosto de Márcia no time, véi. Porque Márcia, quando tem, falta cura, bicho. Mas, eu tenho uma Echo e eu tenho uma McRee lá, hein. Se não, se vai dar bom. É o Viniboy. Viniboy, me lembro do Vinicius 13, hein. Se eu ficar de longa distância, o McRee não vai me dar muito dano. Tem Ana também lá, né? Ana é um BO. Não é que consegue me levar. Não posso ficar na distância do McRee. Tem que tentar manter a distância dele. Não conseguir me dar o dano cheio. É, aqui não. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Aqui me leva. O cara vai querer pegar pelas costas. Não, ele recuou, recuou, recuou. Não vou conseguir fazer placa aqui. Tem uma McRee aqui. Ele vai encher o saco se eu avançar muito. O negócio vai ficar de longe. Na real, o negócio é eu trocar aqui, véi. Ficar de fora aqui. Acho que não vai compensar, não. Minha mira não tá muito boa. Boa, cara. Vai perder a saúde em mim. O cara gasta a saúde toda em mim, praticamente. Ai, mano. O cara fez o dormir. Tá bom, tá bom. Tropinha segura, tropinha segura. Aí, boa, boa. Excellent teamwork. Você aqui voltou. O lugar de fora é isso, pessoal, atualmente. Você fica de longe. Tenta manter a distância. Porque tem os hitscams. Eles não conseguem dar o dano cheio à distância. A maioria deles. O bagulho é ficar de longe, véi. Só spamando. E controlando a distância ali. Não é difícil, não é fácil, não. Porque é difícil acertar o projete, né? Com a distância. Agora ferrou. Bora recuar agora. Vai ter esse cara? Ele é o toro e não vai ter, não. Aí, velho. Acertei muito nos caras ali, mas não levei ninguém. Boa, boa. Moscou, Moscou, Moscou. Ai, cara tá sozinha também aqui. Só dois, só dois, pessoal. Só dois. Vambora. A véia e a eco. A véia e a eco, pessoal. A véia e a eco, véia e a eco. Tá a eco agora. Boa, boa, boa. Recupera um ponto. 50 a 50. Cara, de longe você me dá conseguinha só, McCree. De longe você não faz nada contra mim, cara. Você queira trap de... De junk? É a eco caída ali. É mais de perto. Ele já enche o saco. O negócio é manter a distância. Bem útil aqui, hein? Dá pra levar o gordão. O outro aqui tá certo. O que tá agora? Ah, aí o cara salvou ele. O cara salvou ele, mano. É que eu venho em mim? Não. Ah, eu levo ao gordo, véi. Ai, véia safada. Me arrisquei demais agora. Ai. Ah, tentei voltar, tentei voltar. Os caras vão avançar já. Calma aí, tropinha. Tem bastante tempo ainda, véi. Não vamos sozinhos, não. Porque sozinhos vocês têm desvantagem. O bom que é que ela não tá vindo pra cima de mim. Ela tá mais ecoada. Levar o out dela. Ai, me ferrei. Ai, mano. Ele ficou focando em mim, véi. Será que esse cara tem um res? Ai, boa, boa, boa. O cara, ele é de manha cri, véi. Ah, que ele já me deu dano cheio. Vamos perder esse aqui, mano. O tanque morreu, o suporte também. Quando o gordão é foda. É. É. É isso, é isso, é isso. Nem pisar ainda, hein. Ai, marditos hard counters. Marditos hard counters. Pior que nesse mapa aqui tava ruim de fora. Esse próximo aqui acho que vai ser melhor. Acho que não vou trocar não, hein. Eu ainda fiz mais do que outros caras, véi. É, véi. Eu não vou trocar não, pessoal. Pô. Eu joguei melhor que os caras. Ainda mais, esse mapa aqui, véi. Esse mapa aqui é muito bom pra jogar de fora. Não vou trocar não. Troque o outro DPS aí. E olha que não tava nem poquetado também, né. A marditos hard counters. Tá me dando foc de vez em quando só. Bora recuar um pouquinho. Nós vamos trocar. Será que se tiver o Widow aí, ferrou. Widow e Ash. Widow e Ash é um problema. Cadê, cadê, cadê? Então lá. Pegaram o Junk? Nossa, aí ficou muito tranquilo pra mim. Morri, 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 morri. Como é que me deu dano cheio, véi? Tem que ficar de longe. Ô, rato, 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 mascou. Ai, rato tá muito miado, mano. Acabou meus tiros. Perrou. Quase que eu me matei. Rato tá miado ali. Levaram, levaram, levaram. Rato tá bem ali. Não levaram, não levaram o Fleurzinha. Ataque, ataque. Tá moscando. Bebeu o rato. O tanque tá morto? Cadê o tanque? O tanque morreu, parece. Lascou aí, véia. Ai, não se lascou, não. Ai, o tanque tá morto. Ai, véi, salvou o gordão. Caraca, mano. Descarreguei os foguetes no gordão, ele não morreu. Ai, é triste, hein, meu patrão. Que loucada, véi. Muitos counters. Como que esse gordão não morreu? Tem que ter uma Ana, véi. Ana, 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 rapaziada. Ana, gordão é Ana, pessoal. É Ana. Para de pegar o bot. Para de pegar a Moira, velho. Vai fazer o que, ô Moira, contra um gordão, mano? Sacar bolinha de dano nele. Agora tá buscando lá. Ai, Marcia, não se consegue. Marcia, não se consegue contra ele. A Marcia me abandonou, véi. Isso sim. Ai, cara, me matou ainda. Mano, na real, vou fazer um... Um coisa. Ai, rapaziada. Troca esses bonecos, velho. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, mano. O suporte tá muito importante, mano, no jogo. Muito importante. Ai, cai esse debilhoide que não sabe trocar. Ai, ferra tudo. É isso, mano. Ana, velho. Pelo amor de Deus. Ana versus Rogue. Pelo amor de Deus, mano. Os caras não sabem pegar uma Ana, mano. Pelo amor de Deus. Pegou agora. Faltou 90% para acabar a partida. E aí, mano. GG. Esse cara é muito ruim, velho. Pelo amor de Deus. Ah, mas eu gostei meu EPzinho. Boa. Suporte. Ajudaram muito. Pelo amor de Deus, velho. Na moral. O cara é muito ruim nesse jogo aqui, rapaziada. Olha só, pessoal. Essa moira, velho. O cara deu 5k de cura, velho. 5k de dano, 5k de cura, bicho. Eu falo pra vocês, pessoal. Esse jogo tá sinistro, mano. Tá totalmente desbalanceado. Não tem que fazer, velho. Não tem que fazer, mano. Olha essa moira aqui, rapaziada. Blizzard tem que fazer alguma coisa, velho. Blizzard tem que fazer alguma coisa. E eu sempre falo, pessoal. Pra vocês que me assistem, pelo menos, vocês têm que saber. O porte tá extremamente importante. Ainda mais quando tem alguns tanques chaves ali. Que é Malga, Gordão. A D.Va, mais ou menos. A D.Va tá tão forte que nem dá pra controlar direito. Mas Malga e Gordão, pessoal. Se tem Malga e Gordão, tem que ter pelo menos uma Ana ou um Zenyatta, velho. E os caras fizeram... Mano, olha isso aqui, pessoal. Olha isso aqui, velho. Olha isso aqui, bicho. D.Lulu. Esse é o nome da lenda. 13, 4. O cara aperta a tab. Nossa, eu sou muito bom de DPS. Como eu sou muito bom de moira DPS. Olha só, tô com 13 kills. Essa vez que o cara é tudo... A bolinha de dano. Encostou no cara. Ele conseguiu uma assistência. Encontrou com uma eliminação. E na cabeça do D.Lulu. E ele jogou demais. Pessoal, sério, velho. Isso aqui tá ficando ridículo demais, mano. Demais, demais, demais. Tá tendo muito player zoado, mano. Os caras não sabem o básico, velho. Mas parabéns aí, D.Lulu. Tu mereceu entrar na lista dos pro players aqui. Já vamos adicionar ele. Eu vou tirar o player daqui. E vamos colocar o D.Lulu, mano. Tem 5 de indicação, velho. Esse tipo de player aqui, pessoal, fica jogando muito casual, velho. E no casual, o cara vai lá e consegue upar a indicação dele. É isso, mano. É isso aí, pessoal. Deixa o like aí e se inscreva no canal. Para que não for felicida. Infelizmente, né? Não tem o que fazer. Eu acho que a gente perdeu isso aqui. Colocando D.Lulu no time. É isso aí, pessoal. Falou, falou, falou. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.